A minha sugestão para hoje são os deliciosos bifinhos de frango com um creme de milho super delicioso. Vamos começar por temperar os bifinhos de frango. Aqui eu tenho 6 bifinhos de frango. Vou temperar com sal a gosto, pimenta preta a gosto, 4 dentes de alho ralados. Vou reservar por 20 minutos. Passaram-se 20 minutos, agora eu vou empanar. Primeiro vamos passar pelo ovo batido. Em seguida pela farinha de rosca. Repita o mesmo processo com o restante dos bifinhos. Com o óleo já aquecido, vamos fritar. Enquanto estou preparando essa receita, não se esqueça de comentar aqui embaixo da onde você está assistindo. Assim que terminar, irei responder todos. Em uma tigela, vamos preparar o creme de milho. Uma caixa de creme de leite. Uma lata de milho sem a água. Sal a gosto. Agora eu vou bater. Em uma travessa, vou colocar os bifinhos. Por cima, vou juntar o creme de milho. Queijo muzzarela a gosto. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 a 20 minutos. Ou até dourar o queijo. Para dar aquela crocância no nosso frango, eu vou adicionar a batata palha. Até a próxima. Tchau. E aí Abrek Façam em casa essa receita, tenham certeza que todos vão gostar. Até a próxima!